PT nesta casa, registrar que ontem os presidentes, as presidentes do Partido dos Trabalhadores e do PCdoB e o presidente do Partido Verde entraram com registro no Tribunal Superior Eleitoral da Federação, formada por esses três partidos, que ganhou o nome Brasil da Esperança, Federação Partidária Brasil da Esperança. É o primeiro pedido na história dos partidos políticos do Brasil de registro de uma federação. Existem outras em construção, como é a federação entre o pessoal e a rede, como é a federação entre o cidadania e o PSDB, mas que ainda não foram feitos os pedidos de registro. Esse é o primeiro pedido de registro dessa federação. Uma federação, inclusive, deputado Genilson Leite, que continua aberta, aguardando os resultados do Congresso Nacional do PSB, que vai ocorrer, se não me engano, agora no final do mês, 27, 28 e 29 do mês de abril, cujo tema está na pauta e nos debates das direções desses partidos e no momento que se reúne em Congresso, certamente, esse debate sempre vem à tona. Mas eu faço esse registro, seu presidente, porque... Porque nós entendemos, nós do PCdoB, de que o Brasil precisa, nesse momento, de uma aliança que vá para além da esquerda. O que nós defendemos, inclusive, no interior da federação, é de que a aliança em torno da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio do Lula da Silva seja uma aliança que parta da esquerda, mas que avance isso democrático. Nenhuma disputa do Brasil, até hoje, conseguiu galgar vitórias se não tivesse uma composição ampla das forças, inclusive, do amparador, mas que se movimentam como pêndulo, dependendo da conjuntura e do momento político. Todas as tentativas de construção de uma terceira via na disputa nacional até o momento se mostraram infrutíferas, de grandes dificuldades de se colocar no centro da disputa, não por incapacidade política das lideranças que se colocaram até o momento. Já houveram candidaturas que surgiram e já faliram, já foram aposentadas, antes de começar o processo eleitoral, como é de Sérgio Moro, por exemplo, onde os partidos fazem questão de se livrar da candidatura. Isso porque o espaço político está ocupado pela polarização entre a candidatura do atual presidente, por um lado, e a candidatura do ex-presidente Lula, de outro. Sobrando muito pouco espaço político para o surgimento da chamada terceira via. Eu faço questão de registrar isto nesse momento da construção política no nosso país, nós ainda estamos distante das datas, das convenções, mas que o processo de construção, de alianças, de diálogos está muito intenso nos bastidores. Isso fará com que haja, na minha opinião, ainda grandes deslobramentos políticos nas eleições do Estado do Ánimo.